Música Oh gente linda, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui num lugarzinho, aqui um bairrozinho perto aqui de casa Eles estão fazendo um enorme de um yard sale aqui, onde é o corpo de bombeiros aqui nessa cidadezinha Então eu vou mostrar pra vocês um pouco, a gente veio aqui na parte que é o estacionamento dos bombeiros Então eu vou mostrar pra vocês, não vou andar as ruas lá pra trás porque é uma rua gigante Vocês viram aí a gente passando de carro, tem vários vários yard sales acontecendo ao mesmo tempo Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco no estacionamento Enquanto Funkos, nossa olha aí que lindo, do Kiss Nossa, tem um monte aqui, perjain Uau 10 dólares cada 3 por 25, nossa que lindos Que lindos, lindos, lindos Um monte Eu gosto assim gente, de coisas mais Assim 10 dólares um ponhozinho Nossa, que lindo esses negocinhos antigos da coisa Nossa, lindo mesmo esse aqui Aqui tem uns brinquedos, nossa é Lego E aqui Um monte de boneca, olha isso gente Vivi vai ficar doida Pena que os cabelos delas já não tá mais tão bonitos Uau, um monte de barba Olha que bonitinho 15 dólares Olha que tamanho 6 feet Olha, ela dança 15 dólares eu vou comprar, gente Ai que lindo esse negócio Não precisava de uns vasos assim, olha Vou colocar os arranjos de flor Oi, como você está? Olha que bonitinho, os anelos aí Gostei desse boneco 15 dólares, olha De 69 por 15 Esse aqui eu tô querendo Porque ela dança Minha sogrinha lá embaixo com o Jacob Tá andando lá embaixo Nossa, essa aqui é linda, hein? Pra pôr as flores Bastante garrafa Bastante coisa que dá pra transformar, né gente? Nossa, olha esse fogãozinho antigo Uau Cortador de coisa também Antigão Olha que esquadro bonito Olha aquele traço lindo Bonito, né? Ai, isso é legal Você põe a água dentro Nossa, olha que lindo, hein? Olha a garrafa antiga Da Pepsi Que legal Ai, que lindo Chavelinho da Coca Que bonitinho Nossa, tem um cachimbo ali, ó Olha esses coisinhos Copinho alemão Goste de olhar Porque tem bastante coisa interessante, gente Olha isso Uma moeda antiga De 1743 Virgínia Nossa, que linda Gosto de curiar Porque tem um monte de coisa interessante Pra curiar, gente Tem um monte de coisa aqui dentro Sempre fico olhando essas coisas Tem umas coisas que é joias de verdade Mas não é sempre, não Aqui livros Televisões 10 dólares Que legal isso aqui Tudo bom Eu vou comprar aquele boneco inflado, gente Já tô voltando lá Se ninguém comprou Olha que eu achei aqui pra comprar Um godinho Tá de ursinho Esse godinho, né? Achei um godinho de ursinho pra comprar Eu vou comprar esse godinho 5 dólares Lá na loja da MS Você põe dentro Onde será que saiu o MS? Ah, saiu aqui No buraquinho, ó 5 dólares, né? Lindo Que é pra fora Hum, gente Olha aqui Um monte de espelho Interessante 7,50 Ainda não é do tamanho Que eu preciso, mas Olha o tanto de prataria, gente Aqui tá escrito Que todos estão por 1 dólar Eu não sei se é tudo isso aqui Que tá por 1 dólar Mas tá escrito aqui, ó Ou então talvez Os que tá aqui em cima, né? Um negocinho de bebezinho brincar Outro ali de bebezinho também Olha que bonitinho É carimbo Ufa, que legal É tudo carimbo, gente Que é carimbo Nossa, adorei Essa figurinha aqui O Marco tem bastante Dessa segurinha Tem um negocinho Pô o nenê dentro Aí tem uns Coisinhos Tão bonitinho De Natal Mais bonequinha Mais antiga Olha que lindo Isso Pra pôr no banheiro Que quadro lindo Bonito Olha o que tem aqui Meu Deus O que seria isso aqui As taças Não gosto de fazer biscoito Olha que bolsa bonita Bem bonita Esse aqui é bonitinho também É uma pessoa problemática Eu ponho a mão em tudo, gente Não devia, né? Mas eu ponho a mão em tudo Depois eu lavo a mão É um bonequinho Nossa, que sapato lindo esse Olha isso Que linda Tamanho nova Ele não serve nem Mas é bonito O que mais? Nossa, tem uma escova aqui O que será? Ah, e é Acho que é de lixa Interessante O que mais? Tem uma fantasia de Halloween É um sushi É isso É um sushi Olha que lindo Esse aqui de pôr biscoito Sim, é tão bonito Olha que lindo Tem as abóboras Aqui, as fantasias Tá vendo? Que bem mais barato 7 dólares Aí tem essa Que ela falou Que é uma comida japonesa Que seria esse do pôr Olha É uma bandeirinha do outono Que linda Aí tem esse pessoal Que faz esses enfeites de porta Que eu ensinei vocês Fazer Olha que lindo Que é da buchinha Que ele dá pra gente Tentar fazer, né pessoal? Olha só, gente Meu Deus É Coca-Cola de verdade Que tá aqui De quando será 10 dólares Nossa, eles tem bastante coisa da Coca-Cola Gente Olha que legal O boneco que faz Bolinha de sabão Bonitinho Aqui mais um da Coca-Cola Se não dá pra encerrar Gente, que linda Bem bonito Brinquedos Coisa de cabelo Ali não sei o que é Ali tem comida Comida de com a cachorro Bom, gente O que vocês acharam? Tem bastante coisa legal Eu só tô procurando um espelho redondo Não sei O tipo Que eu queria colocar lá no meu banheiro Que eu não achei ainda Tem bastante coisa Vocês viram, né? Bastante Como eu digo Sempre quinquilharia Mas é umas quinquilharia legal Dá vontade de comprar tudo, né, gente? Não é tão caro Né? Tem algumas coisas que eu me interesso Porém Ai, gente Eu acho que nesses anos Que eu já moro aqui Seis anos Eu juntei muita coisa Comprando em Ardisei Muito assim Sabe? Então eu tô naquele E como depois eu comecei a fazer dumpster Eu peguei muita coisa de dumpster Eu comecei num ponto assim Tipo Mano, tem muita coisa Então assim Além de eu ter dado muitas coisas, né? Já pra muitas pessoas Muitas famílias novas Que vieram pra cá também Muita gente que eu acabei conhecendo, né? No meio do caminho No meio da vida aí E eu acabei doando, né? Muitas coisas É... Eu... Né? Assim Decidi, tipo Não comprar tanto mais coisas Porque já tenho muita coisa, sabe? Então eu tô mais naquela vibe, assim De comprar o que eu estou precisando Não ficar comprando coisa demais Porque Senão a gente fica Né? Tipo Virando Acumulador, né gente? Então eu não tô querendo Mas é isso Mas eu tô mostrando aqui pra vocês E ó Deixa eu achar alguma coisa Que eu acho que vale a pena Pra mim comprar, né? Eu vou comprar Mas de qualquer forma A gente mostra pra vocês Tão uma ideia, né? De preço De... Né? Novidade As coisas que acontecem por aqui, né? Então é isso Mas é bem legal, né? Ai, eu não comprei meu inflável, gente Deixa eu botar que botar É a única coisa que eu queria comprar Porque isso daí eu sou meia Né? Vocês sabem, né? Que a minha casa é a mais decorada Daqui da minha... Da minha região Não, não é a mais decorada É uma das Porque a gente toda vez Fica procurando Pelas casas mais decoradas, né? Então, assim Eu vou ver, gente Se eu comprar Volto aqui pra mostrar pra vocês Mas eu não sei Porque agora a gente largou, né? Saiu de lá daquele lugar E a gente tá indo pra um outro lugar Né? Um outro lugar não É que o bairro inteiro aqui fez Yard Save Está fazendo Então a gente tá indo Num outro... A gente tá indo pra um outro lado aqui Pra ver mais um pouco Mas vamos lá Aqui é a sexta Que lindo Que os dois cestos De botar roupa O que mais? Sapatinhos Olha que bonitinha A cozinha E a geladeira Aqui o pessoal Tem sapatos Sapatos e botas Parece que tá novo Ah, ok Ah, não dá Ela falou que é seis Ai, que lindo Da Douty Gavanna É mesmo? Acho que é, hein? Acho que lindo Mas ela falou que é seis e meio Gente, não dá Infelizmente O meu nome é carteirinha da Kess Tinha As bolsinhas Gente, tem um espelho bonitinho Que é redondo Porém ele tem essas flores Tudo em volta Eu queria sem nada Está bonitinho Está bonitinho Olha que lindo Que lindos Que lindos Que lindos Por isso Uma village Será que tudo aqui dentro é ou só isso aí? Olha Uns bonequinhos Coisa de Natal Não é assim que coisa bonita de Natal, gente? Olha, um monte de boneco Que linda, gente Essa casinha é um dólar Ah, isso aqui eu gosto O que tem aqui dentro? Isso aqui é coisa de artesanato, né, gente? Coisa de dois dólares Ai, eu precisava, hein? Precisava? Não precisava Aí temos um criado mudo Dez dólares Aqui uns negocinhos de pendurar Atchukes Roupas também Bastante roupas E é isso, gente Eu acho que acabou Tem só mais um lá embaixo Na verdade não acabou Tem muito Para muitos lugares Não, o sogro está falando Que essa casa é de 1794 Ou seja Muitos anos, né, gente? Não sei nem quantos anos 200 anos, 300 anos, 500 anos Fale para nós O sogrinho vai nos dizer Quanto tempo Em vez de ele dar calculador Fora o Google perguntar 239 anos, gente Ô, casinha velha, hein? Vai estar boazinha ali Tem gente morando ainda Foto Digital foto chaveiro Gente, é que isso funciona? Adorei isso É um digital também Olha as câmeras antigas Olha que linda Menina, esse moço tem bastante coisa Bastante coisa Mas acho que não tem nada Que eu queira Nossa, bastante coisa assim Que poderia ser útil Ótimo Gente, eu não estou falando o que é Porque eu não sei o que é Então é isso Olha o tamanho desse ferro Que fofura Eu adoro Cute Olha isso aqui, gente Faltando alguns Mas, ó As amostras de perfume Legal, hein? Fala, pessoal A minha mãe e meu Vou ficar fazendo Esses parquinhas Muito doido Né, Kikito? Falei Eu estou só junto aqui Falei Eu não estou sabendo de nada Eu só vou juntos, ó Coisa mais linda Bonzinho, gente Pai, ó Seu bonzinho Decidi que vou lá Buscar o boneco, gente Eu espero que ainda esteja lá, né, gente? Vamos ver se ainda está Porque, né Tem muita gente Toda hora passando lá, né? E 15 dólares Não é um preço muito caro Então Não sei se vai estar De 70 dólares por 15 Pode ser que alguém já pegou Mas eu vou tentar Era para vir ter pegado Mas eu vim fazendo vídeo Nem prestar atenção, né, gente? Então Estou voltando lá Né, DJ? Vou voltar lá se tiver Mostro para vocês Ó, gente Deu ruim No meio do evento Aconteceu alguma coisa Que é o segundo carro de bombeiro Que vai sair O primeiro já saiu Já está lá para trás Fala, pessoal Eu assustei com o carro de bombeiro Fala Eu não gosto, né? Fala Eu não corto o carro de bombeiro, não? Você está com calor? Eu vou tirar a sua luz Ó, gente Vou mostrar rapidinho para vocês Ó 15 dólares O preço dele era 70 É dessa marca boa aqui, ó Airblon Ela é uma das marcas boas E lá vem o bombeiro Então Eu peguei, gente E ela dança Tá vendo? Aqui, ó É uma team leader, né? E ela dança Ó, que bonitinha 6 feet Bem alta Então é isso O rapaz falou que está funcionando Então vamos ver Ai, gente A boneca está caindo Eu não estou conseguindo fazer vídeo para vocês Ela vai cair para o lado Porque ela tem umas cordinhas assim, ó Essas daqui Que a gente amarra a bonequinha, né? No chão Ela fica presa no chão, né, gente? Para, né? Por causa do inverno e tal Essas coisas Mas olha que bonitinha que ela é Se ela não caísse Dá para vocês verem A boneca quer cair Mas é isso, gente Ó, ela chacoalha Né? Ela tem um negocinho dentro dela Que ela fica chacoalhando E aí chacoalha esses negocinhos assim, ó Mas é isso, ó Mas está funcionando direitinho Ela é bem grandona Achei que valeu a pena Ela está meio sujinha Mas meus também estão todos sujos Uma vez que seu uso Já é o suficiente para ficar sujo Então Não faz diferença Mas, ó Gostei, gente Então é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero demais que vocês tenham gostado Infelizmente já está começando O outono aqui O inverno, né? Então já não tem mais tanto yard sale Semana que vem O sogrinho vai fazer um yard sale Porque a vizinhança dele vai fazer Então ele vai fazer também lá na casa dele Então eu vou levar um monte de coisa Que eu estou separando aqui Inclusive alguns artesanatos aí Que eu estou fazendo Algumas das coisas aí Vou levar Ele até queria que eu levasse Aquele carrinho que eu formei Para ver se alguém se interessaria em comprar Não sei se eu vou levar, gente Porque eu achei ele muito fofinho Então acho que eu não vou levar Mas ele falou Ah, leva Vai que alguém compra e tal, né? Então não sei o que eu vou fazer Mas eu vou mostrar para vocês Lá o nosso dia Lá no yard sale do sogrinho Tá bom? Espero que tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Compartilhe E a gente se vê na próxima Tchau Tchau